Em campo, alguns personagens conhecidos, mas o primeiro a brilhar foi outro jogador bem conhecido, o atacante Edilson, que foi campeão do mundo com a seleção no ano seguinte, fez 1 a 0 para o Flamengo. Olha o Edilson, girou bonito, bateu, gol! A sorte jogou a favor do Santa na hora do empate. No chute de Anderson Luiz, o árbitro Márcio Rezende de Freitas deu uma ajudinha. A bola sobrou para Luizinho em cobrir Júlio César. O que já estava ruim ficou pior. A chuva engrossou, gramado inundado, quase virou esporte aquático. E se não dava para vencer a chuva, tinha como fazer dela uma aliada. Olha só o que fez Joãozinho para marcar o segundo gol tricolor. Usou uma poça d'água como parceira de tabelinha e virou o placar. O Joãozinho botou na frente, adiantou o Joãozinho, goleu o Sarinho, o Joãozinho tocou! Gol! O Luizinho deu um par aí, mas mesmo assim eu consegui dar um biquinho na bola e a bola entrou. Santa Cruz 2, Flamengo 1. O Luizinho deu um par aí!